Estou aqui no Bessa, no apartamento, no primeiro andar, prédio de escada Diferencial aqui, além de estar com preço bem competitivo Apartamento frente rua e de frente para uma futura praça Aqui a Eco Praça O pessoal cuidando ali, olha só O pessoal aqui, os moradores cuidam da praça, desse espaço verde Aqui gente, essa varanda frente rua Um apartamento que tem um excelente custo-benefício Três quartos, que é a parte de sala Aqui vamos ter a parte de cozinha Entrando no apartamento, a gente tem a entrada, cozinha E um diferencial também, essa área de serviço separada Olha só, aqui a parte da área de serviço São três quartos Os quartos ficam aqui desse lado Frente rua também O banheiro social Esse quarto, frente rua Ou seja, todos os três quartos ficam voltados para a rua Posição nascente sul Aqui, janela pro sul, janela pro nascente E aqui, suíte Excelente custo-benefício esse apartamento, gente Já fala aqui com o Tim Sinato Imóveis E garanta a sua visita E agora? E agora? Obrigado.